Olá pessoal, estamos de volta com uma questão pedida na Ex-Pessex, Escola de Preparatórias de Cadetes do Exército, sobre função exponencial. Ele fala o seguinte, a soma e o produto das raízes da equação e dá essa exponencial aqui. São, respectivamente. Bom, esse é um assunto bastante explorado na Ex-Pessex. Bom, de cara o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa exponencial, 3⁵ elevado a x² menos x menos 9, e vou dividir essa fração por 9. Ora, dividir por 9 significa multiplicar por 1 nono. Vou dividir por 9, vou multiplicar por 1 nono. Bom, com isso o que vai acontecer? Aqui eu tenho 3⁵, 3⁵, perdão, 3⁵ elevado a x² menos x menos 9, expoente. E aqui dá para simplificar, 243 vou dividir por 9, tá? Por 3 vai dar 81, 81 por 3 dá 27. Então dá 27 sobre 125. Muito bem. Ora, se nós formos observar direitinho, nós vamos perceber que o 27 é o cubo de 3, é 3³, e o 125 é o cubo de 5, 5³. Então você ficou com 3³ sobre 5³. Ora, essa potência, ela pode ser escrita de uma forma diferente de uma forma diferente. 3⁵, 3⁵, 3 sobre 5, perdão, elevado a x² menos x menos 9. E essa divisão eu vou escrever de uma forma diferente de uma forma diferente de uma forma diferente. E essa divisão eu vou escrever em uma potência de base 3⁵, 3⁵ elevado ao cubo, já que o expoente aqui é 3 e aqui é 3. Então nós temos duas potências iguais com bases iguais. Logo, os expoentes são iguais. x² menos x menos 9. Esse expoente tem que ser igual a esse. Isso vai te proporcional a uma equação do segundo grau. x² menos x menos 9 menos 3 dá menos 12 igual a 0. Daí saem umas duas raízes. Só que ele quer a soma e o produto. Ele não quer saber quem são as raízes. Ele quer a soma e o produto. Ora, embora desse para calcular aqui tranquilamente as raízes, né? Porque isso aqui fatorando é x menos 4, que multiplica x mais 3, igual a 0. O que vai dar as raízes x igual a 4 e x, x1 igual a 4 e x2 igual a menos 3. Então você vai ter soma igual a 1, produto igual a menos 12. É a letra A. Mas se você não quisesse, podia ir direto aqui, ó. A soma das raízes, a gente sabe que é menos B sobre A. Então seria menos menos 1 sobre 1. Soma igual a 1. E o produto é C sobre A. Então será menos 12 sobre 1. Menos 12. Dá para sair assim também. Então a resposta correta é a letra A. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Continue dando aquela força para o nosso canal. Assinando lá o nosso canal, indicando o nosso canal, divulgando. Porque ele está crescendo devagarinho. E eu acho que a gente está prestando um grande trabalho. Tá bom? Um abraço, gente. Deixe seus comentários. Deixe as suas sugestões. Tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.